O debate sobre quem é o melhor tenista todos os tempos está em pauta depois que Novak Djokovic se sagrou novamente campeão em Roland Garros e se isolou com o recorde de títulos Grand Slam. Max Villander, ex-número 1 do mundo, analisou a caminhada do Sérvio em Paris. Novak prosperou na diversidade que enfrentou durante toda a sua vida. A vida não é um concurso de popularidade. Ele entendeu isso e aceitou. Esta é a grande lição de Novak Djokovic. A carreira no tênis pode te fazer crescer como ser humano. Ele é claramente o melhor, começou por dizer ao L-Equipe. Mas há outra pergunta a ser feita. Não posso dizer isso porque essa consideração também alimenta outros aspectos com influência no jogo. Sempre associou Novak a Federer e Nadal, mas para mim, hoje, é ele quem mantém a bandeira dos três grandes no alto o resumiu.